E aí, saudações, amigos e amantes dos vintage, tá aqui, boa tarde pra todos, a última live Que eu fiz aí com vocês, demonstrei desse equipamento, comecei a fazer as primeiras impressões Isso se trata de um PA-1800DX, ok, da UNIC, uma réplica do Signus, PA-1800D Só que, durante a live, vocês podem observar que teve vários fios, né, fusíveis de carro colocado De automóvel, ok, de 7,5 ampere, que na verdade, esse sistema de amplificação Os fusíveis internos são 5 amperes, ok Então, aí eu fiz a organização internamente no aparelho, ok Deixei tudo organizado, troquei os fios, troquei os capacitores Colocando, tirei, tirei os 8 capacitores de 4.700, ok Só deixando 4 de 10.000, ok Então, tinha uns fios aqui, passando, né E, pô, um excesso de fio, aí eu organizei, tá vendo Botei o estojinho com fusível, como deve ser Dei uma encurtada nos cabos Isso, o aparelho original, tá Então, o cliente disse que comprou desde novo Guardou, aí foi usar Botou em pleno funcionamento, né As pastas térmicas aí, ressecadas E, simplesmente, o aparelho veio da pau, né E aí, prontamente, me trouxe Eu falei, vamos primeiro Vamos fazer um recapiamento Vamos organizar esses fios dentro do aparelho Vamos botar os estojos com seus respectivos fusíveis Nesse caso, são 5A cada lado, ok Então, tô organizando O aparelho já está ligado, ok Estou com uma lâmpada série aqui Porque eu estou fazendo bias, tá Posso até aterrar a minha ponteira aqui E demonstrar aos amigos, né Aonde que eu quero obter Eu quero obter que, geralmente, 550 milivolts É o máximo que eu posso deixar, ok E 450 mínimo Então, agora, no momento Eu estou com 473, tá Eu vou colocar aqui Travar aqui a minha câmera Eu vou mostrar, simular aqui Para vocês Quando eu deixo Pelo menos com 570, 1 volt a mais Olha o que que acontece A lâmpada começa a encandecer Tá vendo E lá no meu multímetro, né Eu tenho Soltou aqui o terra Eu não tenho posição de terra Mas eu encontrei agora Eu estou com 568, ok E ela já começa a encandecer Se eu entregar ao cliente esse aparelho assim Com certeza esse aparelho volta com problema de RMA Então, eu vou fazer o seguinte Maioria de amplificadores de potência Eu polarizei com 450 mili Tá Vou deixar com 468 E 468 lá Eu tenho negativo E 498 positivo Essa diferença É o HFE Você observa aí Que já está dando 0,7 Tá errado Aí tem que ir lá Nas bias Gente, eu não estou com a câmera no pedestal Porque eu não sei aonde eu botei Eu não sei aonde eu coloquei Tá Agora está com 0 lá Então Tando 0 Eu vou ter 486 Ok Num lado E 477 Essa diferença é o HFE Entre o PNP e o NPN Esse HFE não é absoluto Por isso que os amplificadores têm o offset Ok Para fazer um equilíbrio Para você obter 0 volts na saída 0.002 é insignificante Mas era melhor estar com 0,000 A gente não consegue esse valor Mesmo que o aparelho é todo analógico Mas eu sei que Aqui já foi mudado Foi encontrado dois transistos em curto Porque eles cozinharam Por causa dessa pasta térmica É... É... Ressecada Né? E um problema aqui Tá Aqui do meu painel Né? Isso daqui é uma chapa Né? Ele estava com a rosca espanada Então eu resolvi o problema Com um parafuso de 6mm Ok Fui levando ele até Até um certo tempo Aonde dava Ok Esperei ele estourar Ok Estourou Tirei o parafuso Porque ele quebrou dentro da própria rosca Peguei uma furadeira Uma broquinha aí de 3mm Dei um furo Dei um furo Fazendo uma pequena usinagem Né? Ou seja Constituí uma pequena bucha Então trocando o parafuso E me garantindo aqui O aperto Que eu precisava Então aqui está resolvido Esse problema de aperto Né? São recursos E o técnico também Tem que se virar nesses casos Né? Furadeirazinha Broquinha de 3mm Para poder resolver o problema Né? De fixação Para ele não dar mais problema Então Está aqui o aparelho Estou revendo as bias Deixando aí Próximo aos 470 É... Milivolts Né? Vou fazer agora no outro canal E depois aqui eu volto Entrei em contato com Com o proprietário desse aparelho Ele disse que já queimou o transformador uma vez Ok? Já queimou o transformador Ele mandou comprar Ok? Aí o técnico não sei o que ele deu aqui Que colocou essa chapinha aqui Para segurar o toroide Né? Mas essa chapinha aqui É uma chapa de zinco Então ela não vibra Não tem uma vibração espontânea Ahm... Do trafo Não... É... É também da propriedade ferrosa Né? Mas... Ela tem... Menos interferência Ok? Está aqui Está funcionando muito bem Principalmente Está trabalhando com 480 milivolts Ok? Até o máximo 580 Mais 580 A lâmpada começa a acender Aí acaba rolando aí um aquecimento Tá? E um consumo Né? É um aquecimento precoce E não é isso que a gente quer A gente quer Que ele aqueça Mas Em pleno funcionamento Ok? E está tendo um aquecimento normal Nada de queimar o... O dedo Ok? Está tendo uma boa transferência de calor Tanto Na parte esquerda e à direita Está aqui funcionando Perfeito E... Vamos dar uma olhada aqui Está funcionando a parte mona Que é a... É o bridge Para dobrar a potência Ok? Aí o som fica mono E agora Estéreo É outra coisa também Ouvir amplificadores estéreo Ok? Mas eu tenho depois coisas aqui Para demonstrar que chegaram Mas... Os próximos vídeos que eu vou fazer aí Pessoal Até o dia... Eu estou fazendo esse vídeo Deixa eu ver aqui Até o dia... Eu tenho dez dias para correr Ok? Até sábado Eu estou entregando o equipamento Tá? Então esse daqui é o equipamento da live Que eu fiz aí Demonstrei para vocês Já está terminado Vou deixar aqui do lado Ligada Ok? Porque eu prometi para o cliente Para sábado Essa potência aqui é do Paulo Ramos Então dia 16 Ele está buscando Então vai ficar em teste Ok? Tudo que tem direito Com os porta-fusível 5 amperes Ok? 4 capacitores épicos Aí 80 por... Por... Por 10 mil Tá? Capacitores Todas... Toda a potência trocada 100% aí novo Algumas correções Que eu fiz Na entrada do pré Que é o funcionamento Dessa... Desse power Está muito fechado Então eu dei uma correção Aí no médio Então ela está Batendo até mais gostosa Porque o estéreo Está mais presente Ok? E está aqui Tranquilo Escutar a musiquinha De novo Não posso abusar Senão... Youtube bota uma corda No pescoço Manda um abraço aí Para todos os amigos aí Que assistiram esse vídeo Mas um vídeo Produzido Pela AG Eletrônica Vintas Do som Vintas Ao profissional Agradece A sua visualização Muito obrigado Se você é primeira vez Aí no canal Se inscreva E curta Para ficar por dentro Ah! Habilite o sininho também Mudaram aí As políticas aí Do YouTube Ok pessoal? Abraços Obrigado Obrigado Obrigado